Fala pessoal, beleza? Eu tô gravando aqui E eu sou o mesmo daquele outro lado Dos Minions Mas olha só, eu sou eu Parece o Steve, né? Parece o Steve Olha aqui, tem mais aqui Você viu o Millerzinha? Brincadeira Eu sou esse Steve Quer ver? Vou movimentar aqui Quero ver? Vou ficar nesse quadrado aqui Nossa Que bunda só não, tô aí Nossa, tá alto pra caramba Não Você vai cair, cara Ah, você caiu Onde? Ah, tá Eu tava caindo ali Ah, você diz ali? Ah, nunca mais ouvi Nossa, tô voando, cara Você acredita disso? Cara, isso é Caiu, cara Ih, é um lixo, cara Me arrependendo Me arrependendo de isso Nossa Que isso aqui? Nossa Ah, tá É, bugou ali Fica aqui mesmo um pouquinho Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se você não gostou Deixa seu deslike Nossa, que que isso Incrível Mas que incrível, né? Incrível Muito incrível Será que eu subo isso aqui? Eu vou subir E aí, pessoal Beleza? Fazer dinheiro? Não tá na hora de fazer dinheiro Eu quero comprar Esse aqui, ó A caveirinha Olha o quanto eu cozii Viu? Valeu Não tá na hora de fazer dinheiro